Estamos aqui no Brumarei, vamos tentar fazer algumas imagens aéreas aqui da área Mas tem que ser rapidinho que eu estou com pouca bateria Se você não se inscreveu no meu canal, vai lá e se inscreve, é de graça, não custa nada E deixe seu like, valeu? Vamos lá, fui! Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal